Fala meus amigos, bom dia para todo mundo, bem-vindos ao mais novo vídeo do Mago Uriel. Então, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu like para ajudar a fortalecer o canal e compartilhe, divulgue com seus amigos, grupos de magistas que você tem, grupos de ocultismo, grupos de espiritualidade e religião. Então, estamos diretamente aqui do meu cenário favorito aqui na Itália, que eu gosto de fazer meus vídeos, porque tem tudo a ver, né? Essa conexão com a água, a terra, o fogo e o ar, né? O sol, o ar, a água e a terra. Tudo a ver, essa igreja aqui também, se eu pudesse, o meu sonho, essa igreja está abandonada, é uma igreja antiga da Itália, acho que no século XVII, 1600, 1700. Eu queria, era um dia, se pudesse fazer um ritual aí dentro, mas não dá, tudo bem, vamos lá. Mas vamos direto agora ao assunto do vídeo, né? Muitas pessoas têm me perguntado aí nos comentários uma dúvida geral aí, tá? Em relação ao círculo de proteção, se você pode fazer o seu ritual no círculo de proteção, ok? Então, se você quer saber se você precisa de realmente um círculo de proteção para fazer um ritual de goécia, se você precisa usá-lo, se você precisa consagrá-lo, o que você precisa fazer para ter a proteção máxima necessária, fica nesse vídeo até o final aí que eu vou te ensinar, ok? E já ajuda a compartilhar, você que não deu like ainda, rapaz, deu like aí, senta o dedo no like aí, no gostinho aí, e já também se inscreve no canal, ok? E aí que nós vamos agora para o tema desse vídeo. Música Música Então vamos lá galera, vamos lá. Vamos direto ao assunto desse vídeo aí, respondendo a pergunta aí, né? Sobre o círculo de proteção no ritual de goécia de Salomão, se você deve usar ou se você não deve usar. A resposta é sim, você sempre deve usar um círculo de proteção na goécia de Salomão. Mas, se eu não tiver um círculo de proteção, muitas perguntas são feitas para mim ali nos comentários, né? Vocês não leem todas, mas eu leio. E eu tento retirar essas dúvidas. Então, essa dúvida ficou agora para o assunto desse vídeo, desse momento, né? Então, assim ó, o círculo de proteção é muito importante, tá? É muito importante e você não deve deixar de usá-lo no ritual de goécia de Salomão. Por quê? Porque não é nem o perigo do daimon que você está evocando. Mas quando aquele daimon, você abre portais e aquele daimon vem até o seu triângulo de evocação, é claro, ele está lá dentro daquele triângulo de evocação, compelido pelo nome sagrado de Adonai, né? Os três nomes sagrados de Adonai e mais o nome do arcanjo Mikael, no caso, né? Mikael lá. Mas, assim, é bom não confiar muito, entendeu? Quanto mais proteção, melhor. Porque até quando você abre esse portal, não é só o daimon que você está evocando, como eu falei um pouco tempo atrás aqui agora, né? No vídeo. Você está abrindo portais e seres dimensionais de outra dimensão, seres espirituais, podem estar vindo junto com eles, pode estar vindo quiúmbas, né? Pode estar vindo espíritos obsessores ali também. Então, o círculo de proteção é importantíssimo. Agora, vamos só responder isso, não vai ensinar vocês o que fazer se vocês não tiver o círculo de proteção, ok? Que é o mais importante desse vídeo, é dizer o que fazer se vocês não têm em mãos o círculo de proteção para vocês fazerem um ritual seguro. Se você não tiver um círculo de proteção em mãos, tá? Para você estar realizando esse ritual, você pode riscar no chão com giz? Pode. Você pode pintar com tinta, tinta mesmo, né? Tinta, pintar no chão? Pode. Você pode deixar o teu círculo ali no lugar sagrado que você vai fazer, no seu lugar, e usar sempre aquele círculo de proteção? Pode. Você pode usar uma cartolina e riscar com lápis, com giz de cera, né? Lápis de cera, que se diz, né? No Brasil. Pode também. Pode tudo. Você pode fazer, só que assim, como vai ser esse círculo? Você vai riscar em forma de círculo, obviamente, e dentro desse círculo, prioritariamente, eu aconselho vocês a desenhar um hexagrama, ou seja, a estrela de Davi, né? Vocês sabem qual é a estrela de Davi, né? O hexagrama. Não precisa mais nem mostrar para vocês que vocês já sabem o que é a estrela de Davi. Vocês vão desenhar o hexagrama ali dentro. É muito difícil ali, vai ser muito difícil mesmo vocês conseguirem, dentro do círculo de proteção, vocês escreverem, no caso, no símbolo do Ouroboros ali, que é a serpente roscada ali, que ela está engolindo o próprio rabo, a cauda dela, no caso, e com 72 nomes sagrados de Deus, né? É difícil você escrever aquilo em hebraico, então, assim, você não vai conseguir, né? E se você conseguir, parabéns. Melhor. Mas se você não conseguir, você desenha o círculo de proteção, né? Você desenha a estrela de Davi e é assim, não está na clavícula de Salomão isso que eu vou ensinar para vocês, mas você pode fazer isso também. Você pode estar desenhando, que é muito mais simples, aí você pesquisa na internet, ou eu vou botar aqui nesse vídeo, aqui na edição, aqui, o símbolo enoquiano de cada um dos quatro arcanjos, Rafael, Gabriel, Uriel e o arcanjo Miguel. Então, assim, o que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, uma ideia que eu dou, você pode botar um hexagrama ali desenhado e na posição norte, colocar, digamos ali, né? Gabriel, você pode colocar na posição sul do hexagrama, a parte de baixo do seu hexagrama representa a posição sul, Rafael, você pode colocar a sua direita Miguel e a sua esquerda, que é no caso leste-oeste ali, né? Você pode colocar Uriel. Por quê? Porque é isso que está no começo do ritual que você faz o RPM, né? Que é o ritual menor do pentagrama, que é os quatro arcanjos que vão te proteger nesse ritual. Então, você desenha o círculo, você desenha o hexagrama e você desenha o símbolo enoquiano desses quatro arcanjos. Após fazer isso, não está pronto ainda o teu círculo, porque isso é só um desenho. Para você ativar esse círculo e ele ser verdadeiramente um círculo de proteção, você tem que consagrá-lo. Existe aqui no meu canal o vídeo sobre consagração de materiais. Então, você vai consagrar esse círculo de proteção no dia de Mercúrio e na hora de Mercúrio, ok? Aí você baixa lá um app de horários planetários lá. O dia de Mercúrio, a gente sabe que é quarta-feira, né? Geralmente, a primeira hora do horário de Mercúrio é no nascer, no pôr do sol da cidade onde você mora. O app, pela localização, vai te dizer. Geralmente, é seis e dez, seis e trinta e poucos, ou sete horas da manhã. É o primeiro horário do dia regente. Lembrando que a quarta-feira começa meia-noite. Já expliquei isso nos vídeos pra vocês, mas o horário de Mercúrio não começa meia-noite. Já é quarta-feira, mas a quarta-feira começa realmente na manhã, né? Na manhã, isso é no pôr do sol. Da quarta-feira, no caso, né? Não começa na troca da terça-feira das onze e cinquenta e nove pra terça-feira meia-noite. Terça-feira meia-noite aí no Brasil ainda é terça-feira meia-noite. Terça-feira duas da manhã, terça-feira seis horas da manhã. Se o pôr do sol é seis e trinta e oito, ok. Aí começou a quarta-feira que vale pro dia de Mercúrio, ok? Já ensinei isso, né? Então você consagra esse círculo de proteção no dia e na hora de Mercúrio, que você vai tá consagrando esse círculo. E aí assim você vai tá protegido e você pode fazer seu ritual com a proteção cem por cento. Claro que você precisa também da túnica consagrada, você precisa do anel, né? Do hexagrama, o anel de Salomão. Você precisa de tudo que eu já ensinei aqui nesse vídeo. Mas nós estamos falando exclusivamente sobre o círculo de proteção, meus amiguinhos. Você aí que não sabia disso, você já deixa seu like aí no canal. Bota, seguiu o canal aí se você não sabia dessa dica aí que eu dei. Isso aí é uma forma de você fazer, né? A sua proteção. Você pode riscar esse círculo agora, pra terminar o vídeo, não ficar muito longo. Você pode tá riscando com giz, você pode tá riscando com tinta, como eu falei, pode tá riscando no chão. Com sal também, com sal grosso e ali com símbolos impressos em cartolina dos sete arcanjos, dos quatro arcanjos que você vai usar ali, né? Como eu ensinei. E é o seguinte, aí o que você vai fazer? Você vai fazer a consagração. Então, consagração, vocês olham lá no meu vídeo que eu tenho lá no canal, é consagração dos materiais. Aí assim, por exemplo, tem o exorcismo da água, o exorcismo do sal. Então, você pega o mesmo rito que tem ali, a mesma oração, e você fala, né? Eu te exorcizo em nome de... Eu exorcizo tu tecido, não sei o que. Eu exorcizo tua tinta. Por quê? Porque ali foi usado tinta, foi usado uma cartolina, o papel, ou se você usou tinta, exorciza a tinta. Você fala o nome das coisas que tem ali, que você usou, e exorciza ela, tá? No dia e na hora de mercúrio, e consagra depois. Porque tem que fazer primeiro o exorcismo, depois a consagração. Beleza? Espero ter respondido aí as dúvidas de vocês. Qualquer coisa aí, tem mais dúvidas aí, eu tiro aí nos comentários sobre esse vídeo. E fique na paz de Adonai. E tenha um bom domingo aí pra todo mundo, né? Barão Hashem e Shalom Adonai. Barão Hashem e Shalom Adonai.